Música Somos a família Momesso do Colégio Sagrado Coração de Jesus de Biribim. Estamos acompanhando a novena do Sagrado Coração. E hoje, no segundo dia de novena, fomos convidados a participar. E com muita alegria, estamos aqui deixando a nossa mensagem e o nosso agradecimento por esta oportunidade. Nesses tempos que estamos vivendo, o qual não podemos estar juntos, a tecnologia vem nos ajudando a nos mantermos unidos em oração nesses momentos especiais. Hoje, a novena trouxe como tema a parábola da ovelha perdida, onde vimos e refletimos que podemos e o quanto podemos confiar no coração de Jesus. Que mesmo quando estamos tristes e desanimados e se sentindo perdidos, Jesus vem, nos encontra e nos resgata. Continuemos, portanto, rezando e pedindo sempre a sua proteção. E para concluir, queremos pedir para que toque a música Sagrado Coração na playlist das famílias Clelianas no dia 1º de julho. Um grande abraço! Sagrado Coração de Jesus, Eu me esperei em vós! Bem-aventurada Clélia Merlone, Rogai por nós! Olá, nós somos a família Rampazzo e gostaríamos de agradecer a oportunidade de participarmos do 2º dia da novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus, especialmente hoje, sendo Corpus Christi, onde Jesus Cristo se dá em corpo e sangue por todos nós. Que o Sagrado Coração de Jesus possa abençoar todas as famílias e que possamos ser como o bom pastor em busca da ovelha perdida. E nós gostaríamos de ouvir a música nas asas do Senhor, na playlist de famílias Clelianas no dia 1º de julho. Sagrado Coração de Jesus, Confio e espero em vós! Beata Célia Merdone, Rogai por nós! Olá a todos! Nós somos a família Guilherme, Eu sou José Guilherme, Sueli Guilherme, Maria Estelita, Manuela Guilherme, Zé Manuel, Maria Fernanda. É uma grande honra hoje estar participando do 2º Encontro da Novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Nós nos sentimos muito felizes em compartilhar esse momento. É uma experiência sem igual em que depositamos no coração de Jesus todos os nossos pedidos e agradecimentos. No dia de hoje, de um modo todo especial, Dia de Corpus Christi. É no Sagrado Coração de Jesus que é depositada as nossas preces. E de um modo todo especial, o nosso agradecimento. Pois hoje estamos no 11º dia de cura da Covid-19, onde a nossa família foi afetada. Mas Deus está trazendo a cura a cada dia e a certeza da vitória. Foi nas chagas do Sagrado Coração de Jesus que nós colocamos os nossos pedidos e a certeza de que estamos sendo atendidos. Nós gostaríamos de ouvir a música Oração pela Família, do Padre Zezinho, que sempre tocamos e ouvimos em nossas reuniões, na playlist das Famílias Cleianas. Obrigado a todos.